A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Foi fazer com que as famílias participassem no trabalho escolar dos filhos, criando uma ligação entre a escola e a família. Fizemos com os pais para estarmos mais tempo juntos com eles e nos divertimos também. Usamos materiais cicláveis para ajudar o ambiente. Os materiais foram usados, como por exemplo, árvores, cascas de árvores, rolhas, cápsulas Nespresso, cartão, pinhas. E uns foram com esferovito, outros foram com palitos, ovos, garrafas, cartão, rolhas, caixas de ovos, pedras, latas de atum, rolhas. A CIDADE NO BRASIL E cápsulas de café e outras coisas. Fizemos com materiais recicláveis para não poluir o ambiente. Se nós não usássemos estes materiais, eles iam para o lixo. E foi uma forma de transformar coisas que iam para o lixo em bonitos presépios. Se não tivéssemos feito os presépios e não tivéssemos reciclados os materiais que usámos para os fazerem, iam ter ao mar e muitos animais marinhos podiam ter o azar de os comer e morrer. E ficaram giros. Eu gostei de fazer o presépio com a minha família e ficou giro. Por isso foi bom fazer os presépios. E ficaram giros. E ficaram giros. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto